Fala galera, tudo bom com vocês? Tô passando aqui rapidinho, só pra falar com vocês que esse final de semana tem uma pesca diferente pra vocês, viu? Eu vou fazer uma amostra aqui, malta com um cortador de unha e nós vamos a pesca das cavalas e das ovelhas com um cortador de unha eu vou arrancar essa parte aqui do cortador de unha só uma parte dessa aqui, ó vou arrancar só uma parte e vou fazer uma amostra, tipo um gig vamos ver se a gente pega um peixe dá uma olhada aí pra você ver como que vai ficar aí a nossa amostra aí artesanal pra ver se essa ovelha é predadora mesmo vamos ver se a gente pega um, beleza? dá uma olhada aí pra ver como que vai ficar a nossa amostra com um cortador de unha e vamos ver se a gente pega um peixe simbora pois é, malta, tá pronta aqui a nossa amostra feita aí, ó com um cortador de unha o cortador de unha era um desse aqui, ó todo mundo conhece o cortador de unha, né? aí eu tirei só uma parte dessa aqui a de cima ou a de baixo, tanto faz é a mesma coisa e fiz essa amostra aqui com um cortador de unha meti uma fantasia aqui embaixo com uma argolinha aqui com a fantasia em cima eu lixei a cabeça dela onde tinha um corte aqui da unha que é esse corte aqui, ó não sei se dá pra vocês verem aí é esse cortezinho aqui, ó aí eu lixei aqui arredondei um pouco aqui em cima aqui, ó arredondei deixei ela meio de lado pra dar um efeito quando você puxar, fazia assim, ó ela abanar e como ela é de inox ela vai brilhar muito em cima eu botei eu meti aqui uma argola dá pra vocês verem aí uma argola que eu meti aqui em cima pra botar o fio com o engate rápido e nossa amostra é essa aqui, malta vamos ver se a gente pega uma savelha aí ou uma ou um carapaus ou uma cavala e vamos ver se a gente pega atrás aqui, malta eu deixei aqui eu quebrei aqui assim mais ou menos pra deixar um pesozinho embaixo pra eu lançar ela um pouco mais longe que ela tem uma emenda aqui, ó não sei se dá pra vocês verem essa aqui é uma emenda aí eu quebrei ela mais ou menos aqui, ó quebrei ela aqui mais ou menos aqui assim pra dar um peso mas aí qualquer coisa se ela estiver muito leve eu vou arrumar uma chumbadinha aí de umas 5 gramas aqui mais ou menos no fio aqui na distância mais ou menos assim de uns 5 centímetros mais ou menos só pra gente lançar um pouco mais longe nossa amostra é essa espero que a gente pegue um peixito pra vocês que é cavala e o carapaus é certo tem muito lá onde eu pesco e vamos ver se a gente pega aí com um cortador de unha espero que vocês gostem do vídeo espero pegar peixe também pra gente fazer essa experiência aí essa experiência aqui é do meu amigo Juninho Caiaquiro é lá do meu estado do Espírito Santo se eu não me engano ele é de Vila Velha ô Juninho vou pescar aqui, ó depois que eu vi seu vídeo fiz uma amostra aqui com um cortador de unha e vou pescar também aqui em Portugal beleza, malta? esse vai ser nosso vídeo de amanhã vamos pescar com uma amostra com um cortador de unha eu fiz essa amostrazinha aqui pra vocês pra mim pescar espero que a gente pegue um peixito vamos ver se a gente pega e se eu pegar vou mostrar pra vocês beleza? vamos embora pro vídeo, hein? amanhã tem vídeo novo isso é fichizuca tchau